Música Sou o ar quando beija a íris do céu Sou floresta e rio liberto a cantar Sou o irafuru da Amazônia O ecoar da vida, fauna e flora Fruto de gai e a luz da aurora Natureza, Mãe Natureza, Mãe Teu ovalho sereno de relva Vagalumes, rebusem seu amor Mas sublime acalanta Teus filhos em paz A esperança despertou De um mundo sem ambição Onde o homem e a natureza Entrelaçam em plena comunhão É tempo de florir É tempo de cantar Voar, voar sobre as veredas do meu Brasil Contemplando o encontro das águas Santuário de lendas, templário de samba Almeiras, o aroma de flores Explosão em cores O sabor ao vento pelas manhãs Alento de um povo amazônida Que faz dessa terra A razão do seu viver Somos a questão da floresta A maloca do mundo A morada de cantarias Somos a natureza em festa Em poesinhas e versos Nos folguedos do boi garantido Somos a questão da floresta A maloca do mundo A morada de cantarias Somos a natureza em festa Em poesinhas e versos Nos folguedos do boi garantido É o ovário sereno De relva vagalumes Reluzem seu amor Mais sublime e acalanta Teus filhos em paz A esperança despertou De um mundo sem ambição Onde o homem e a natureza Entrelaçam em plena comunhão É tempo de florir É tempo de cantar Voar, voar Sobre as veredas do meu Brasil Contemplando o encontro das águas Santuário de lendas Templários de Samaumeiras Aromba de flores Explosão em cores O sabor ao vento Pelas manhãs Alento de um povo Amazônida Que faz dessa terra A razão do seu viver Somos a canção da floresta A maloca do mundo A morada de cantariais A morada de cantariais Somos a natureza Em festa Em poesias e versos Nos folguedos do boi garantido Somos a canção da floresta A maloca do mundo A morada de cantariais A morada de cantariais Somos a natureza Em festa Em poesias e versos Nos folguedos do boi garantido A morada de cantariais 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 Obrigado.